E aí E aí E aí E aí E aí Gente, deixa eu contar um papo a vocês Eu tô numa Cavalgada Aqui na Uro Moro, aqui na região Aí a Cavalgada É amanhã Hoje é sol esquenta, vai ter festa e tal Mas a Cavalgada mesmo Cavalgada Todo mundo de volta É amanhã Aí as meninas veio comigo também Aí elas vieram tudo de volta Falando que ia abafar Mas hoje Por isso que eu vim assim Eu vim simplesinho E elas tudo de volta, né O que, mulher? O que foi? O que? O Vitor também, irmão? Tá linda a boa maquiagem É uma maquiagem perfeita Eu amei Ó A bolsinha dela Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê tua bota Você não fez de bota, mulher? Fica em fi de bota, mulher Fica em fi de bota, mulher Falta uma bota de vocês Olha essa batida em grise Cadê tua bota, amiga? Eu desci Eu desci Eu desci Eu desci Não Não, amiga, elas tão lindas Ó E aí Tão lindas, tá lindas Tá linda Tchau 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 Tchau